Para de dançar na cadeira E o que que eu faço primeiro? Primeiro eu quero conversar com você, mas você não deixou Não, faça por aí, estava errado Ah, o que que eu acho que eu vou conversar com ele? Ó, essa é a bola É uma bola A bola, escreve qual letra? B Esse é o B minúsculo, B maiúsculo Qual é o B mesmo? Oi? Qual é o B mesmo? Qual é o que? B Esse é o B minúsculo B maiúsculo Da letra coercitiva é o B minúsculo É o B minúsculo da letra coercitiva B maiúsculo da letra coercitiva Agora, esse B maiúsculo a gente tem que unir com bota Bota escreve com? Então vai Então vai E aí